Preciso não dormir Até se consumar O tempo da gente Preciso conduzir Um tempo de te amar Te amando devagar e urgentemente Pretendo descobrir No último momento O tempo que refaz O que dispens Que recolhe Todo sentimento E bota no corpo Outra vez Prometo te querer Até o amor cair Doente Doente Prefiro então partir A tempo de poder A gente se desvenciar Da gente Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez no tempo da delicadeza Onde não diremos nada Nada aconteceu Apenas seguirei Como encantado Ao lado teu Doente 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 Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez no tempo da delicadeza Onde não diremos nada Nada aconteceu Apenas seguirei Como encantado ao lado teu Apenas seguirei Apenas seguirei Apenas seguirei Apenas seguirei